Chegamos! Ok, podem ir para suas carteiras. Miguel, cadê sua irmã? Ela tá aqui, professor. Ah, tá. Nossa, professor, que roupa chique. É, foi o meu irmão mais novo que me deu de presente de aniversário, porque semana passada foi meu aniversário e vocês comemoraram. Que legal. Então, alunos, vamos começar nossa aula. Ah, não, esqueci minha pasta da chamada. Alguém pode ir lá na sala dos professores pegar a minha pasta de chamada? Eu não. A gente tá doente. É verdade, estamos doentes. Professor, eu quebrei minha perna. Eu quebrei meu braço. Eu não. Mas quem for lá primeiro, vai embora pra casa mais cedo. Ah, Bubu. Oi, tudo bom? Oi. Ué, quem é essa professora? Eu sou professora de inglês. Você vai ser da nossa sala? Sim. É que toda sexta-feira vai ter aula de inglês. Eu sou professora de natação. Eu sou professora de artes. Eu sou professora de educação física. Ué, você cortou o cabelo? Sim, cortei. Eu vou pegar aqui a pasta de chamada que o professor Benja me pediu. Ah, tá. Tchau. Tchau. Enquanto isso. Cheguei, professor. Aqui está. Aqui está. Obrigado, Bubu. De nada. Agora você vai ser liberado pra casa mais cedo. Oba. Ué. Crianças, não façam isso. Vamos fazer sim. Pronto. Não. Me soltem. Me soltem. Não vamos te soltar. Ah, eu não acredito nisso. Ah, agora nós vamos... Eu vou jogar a bolsa dele lá fora. Pronto. Joguei. Não. A minha bolsa. Eu ganhei ela no ano passado. Não. No mês passado. Ah, não. Mitzels. Eu não acredito no que você fez isso. Quer saber? Eu vou chamar a diretora agora. Não. Mas antes disso, deixa eu soltar aqui. Pronto. Pronto, Bubu. Vem comigo. Tá bom. Eu vou chamar a diretora. O que que foi? As crianças... Os meus alunos bateram no Bubu e eles amarraram ele na corda. O quê? Isso não pode ser feito na escola. E é por esse motivo... O motivo é porque eu falei pra... Eu falei pros alunos pra eles pegarem a pasta de chamada. Mas eles não queriam. Então, eu falei quem for... Quem for pegar primeiro, vai embora pra casa mais cedo. O quê? Nós vamos... O quê? Nós vamos conversar aqui na sala de aula mesmo. Tá bom. Gente, só imagina que a Mitzels tá aí. Enquanto isso, eu vou lá na sala dos professores. Ok? Ok. Eu tô muito decepcionada do que vocês fizeram. O Bubu não fez de propósito. Agora vocês estão expulsos. O quê? Ai, não. A minha mãe vai brigar comigo. A minha também. A minha também. A minha também. Ah, não. E eu vou anotar na agenda de vocês. Pronto, anotei. Não! Agora vocês vão pra casa mais cedo. Não! Por favor! Por favor, nada. Vocês estão de suspensão por três dias. Eu vou... Eu vou... O Bubu, eu vou ligar pra sua mãe, tá bom? Tá. Gente, só imagina que ela não tá com sono. Eu não entendo porque eu tenho que assistir esses anúncios pra conseguir as coisas. É verdade. Vamos. Bubu, eu vou ligar pra sua mãe, tá? Tá bom. Alô, mãe do Bubu? Oi. É... Você pode ir aqui pra buscar o seu filho? É porque ele acabou sendo machucado. Aí os alunos batendo nele só por causa que blá, 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 blá. Eu não acredito. Ah, e os alunos estão de suspensão por três dias. Tá bom. Cheguei. Filho? Oi, mãe. Filho, você tá bem? Tô bem, sim. Em casa... Ó, filho. Se... Se... Se esses tipos de alunos... Se aqueles amigos seus fazem isso com você de novo, eu vou ter que te mudar pra outra escola. Por favor, mãe. Não faz isso. Eu gosto muito daqui. Tá bom, filho. Ah, não. Agora eu já liguei pros pais de vocês. Vou embora. Tá bom. Gente, só imagina que a Mitchell e o Hank estão aí. Não. Em casa. Hank, eu tô muito decepcionada com você. O que que foi, mãe? Ah, não. Hank, não se faz de demente. Vamos fazer essa conversa séria agora. Oxi, Angela. O que aconteceu com você? Não sei. Pronto, irmã. O que que ele fez? Ele blá, blá, blá. O quê? Ele bateu no colega? Sim. O que que foi, meu filho? Ô, meu filho. Tô com sono. Pronto. Cordei. Ô, pai. Você vai fazer a conversa séria? Ô, sim, meu filho. Opa. Peraí. Pronto. Opa. Pai, você tá assustado? É verdade, minha filha. É verdade, minha filha. Pronto. Ô, Ginger. Vai querer participar? Vou sim, mãe. Mas o que que o Hank fez dessa vez? Ele blá, blá, blá. O quê? Hank, vai trocar sua roupa. Tá bom. Hank, que história é essa que você blá, blá, blá? Ô, Tom, você tem que ficar bravo. Peraí. Pronto. Hank, que história é essa que você blá, 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 blá? É porque blá, 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 blá. Hank, você está de castigo por dois dias. Vai pro seu quarto agora. Você tá de castigo. Dessa vez eu vou deixar você ver YouTube. Mas se você continuar com esse comportamento de novo, você vai ficar de castigo por três dias e eu vou tirar seu YouTube. Tá bom. Agora o Hank aprendeu a lição, né? Sim. Fim.